Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando essa aula que é de Geografia. Vamos observar aqui no nosso plano de estudos ou projeto integrado, como vocês preferem chamar. Nós temos aqui na parte de baixo o modelo de cabeçalho, então sempre que a gente pensar que tem que fazer um cabeçalho no caderno, a gente vai pensar nesse modelinho aqui, tá? Língua portuguesa, a gente já fez essa primeira atividade, atividade 1 a gente já fez, atividade 2, próxima semana. Atividade 1 de matemática, a gente já gravou a videoaula e atividade 2, próxima semana. História, atividade 1, surgimento da agricultura e da criação de animais, já fizemos essa aula e atividade 2, próxima semana. Geografia, então a geografia é a última atividade 1 que a gente precisa fazer, tá? Olá, estudantes, hoje vamos estudar sobre representação indireta. O que é uma representação indireta? É um desenho feito a partir de uma foto ou uma pintura. Você não estava lá, você não estava observando o local, né? Você não estava olhando diretamente para o local. Você fez esse desenho, essa gravura, essa ilustração a partir de uma imagem que já existia, tá? Vocês se lembram que vocês estudaram na semana passada, a representação direta. Você ficava lá no lugar que você queria representar, você fazia o desenho, certo? Agora não, agora você vai olhar para uma foto, você vai olhar para uma pintura e aí você vai fazer em cima, com base nessa imagem, você vai fazer a sua representação, tá certo? Vamos colocar a mão na massa hoje e você vai usar aquilo que você aprendeu para completar uma paisagem aqui do nosso município. Então, que materiais que são necessários? O livro didático, o caderno de geografia, a atividade impressa, tesoura, cola, lápis de cor, lápis grafite e borracha. Como desenvolver? Então, acompanhe as orientações a seguir. Então, para a gente fazer as nossas atividades. A, livro didático, página 14. Escreva a data e faça a leitura do texto, observe as fotografias e faça a leitura da legenda. Observe as fotografias de alguns lugares do Brasil e suas representações indiretas. Então, esse texto aqui que tem, a prof vai lendo enquanto a gente observa o nosso, nossas imagens, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu livro didático. Ih, será que a prof fechou o livro didático? A prof está com ele aberto, não tem problema. Vamos lá. E na minha pastinha. Enquanto isso, você vai procurando a página, página 14. O prof deve ter fechado sem querer. Então, o nosso livro didático. Esse aqui, vocês já sabem, é o livro da professora. Mas não tem problema, a gente consegue... A gente consegue se encontrar aqui no mesmo material, tá? Pronto, achei. Então, só relembrando aqui o que nós já estudamos, né? A gente começou estudando aqui o mundo dos mapas. Estudamos o que é geografia. Como que nós podemos representar as imagens e os mapas. Que é a visão frontal, visão oblíqua, visão vertical. Aqui, nós temos a representação de um lugar, né? Quer dizer, quando eu não estou num lugar, mas eu quero mostrar ele. Quero falar do Recife, mas eu não estou lá no Recife. Não tem como pegar o Recife e mostrar para alguém. Como que eu posso fazer? Eu posso mostrar por uma representação. Que pode ser um desenho, pode ser fotografia, uma pintura, né? E aqui a gente estudou o que é a representação direta. É quando desenhamos o que está imediatamente próximo dos nossos olhos e do nosso alcance, da visão e no espaço que a gente está, tá certo? E agora vamos começar a estudar a representação indireta. Que é o desenho feito a partir de uma foto ou de uma pintura. Acompanhe os exemplos a seguir. A avó de Lara gosta muito de viajar. E sempre manda para a menina fotografias dos lugares que visita. Antigamente, quem viajava trazia um cartão postal. O cartão postal era uma fotografia do lugar. Do lugar famoso da cidade, do lugar famoso daquela região que visitou. Então, hoje em dia, como a gente tem uma máquina fotográfica dentro do celular, e todo mundo, né? Quase todo mundo tem celular, com internet. Já faz a foto e já envia, né? Para as pessoas que gostam. Então, vamos acompanhar aqui. Então, a avó de Lara gosta de viajar e sempre manda uma fotografia para a menina dos lugares que ela visita. Veja como podemos representar as paisagens das fotos que Lara recebeu da avó. Essas são formas de representação indireta. Então, a avó tirou a fotografia do lugar. E aí, aqui do lado, que é a representação, ó. Aqui é a representação. Então, o que está mais próximo na fotografia, de quem tirou a fotografia? É esse primeiro plano aqui, ó. Que é essa região verde, tá? Aí, depois nós temos o segundo plano, que é essa parte aqui onde tem as moradias, os prédios, né? E depois nós temos o terceiro plano, que fica o que mais longe está, né? Então, nós temos... é como se fosse bem em frente, mais ou menos próximo e bem longe, certo? Então, essa aqui é a representação. E olha aqui, ó. Fotografia 2. A fotografia que a avó mandou... É essa daqui, tá? A fotografia que a avó mandou é essa. E aí, nós temos uma representação ali do lado. A partir da fotografia... A partir da fotografia, a gente vê aqui como que foram separados os planos, né? Então, aqui nós temos assim, ó. Primeiro plano, que seria essa vegetação. Está mais próximo, né? E nós temos aqui o segundo plano, que é a parte do rio da Lagoa da Conceição em Florianópolis. E depois nós temos aqui, ó, no terceiro plano, as montanhas. E o quarto plano, que é o céu. Então, vocês veem que aqui está separado cada plano, né? Por meio de uma cor. Então, o primeiro plano é mais verde, o segundo plano azul mais escuro. Terceiro plano, verde mais claro. Quarto plano, um azul mais claro. Foi feito uma representação dos planos, tá? Essa representação foi a partir da fotografia, certo? Da fotografia 2. Opa, a prof apertou demais aqui. Muito bem. Coloquem a data aqui em cima, tá? Aqui nós temos duas fotografias. E vocês viram que a fotografia, ela nos ajuda a observar a paisagem, né? Então, tudo que tem na fotografia, pode ser da natureza ou aquilo que é construído pelo ser humano, faz parte da paisagem, tá? E o que que a gente pode observar na paisagem? A gente pode observar elementos naturais. Então, olha aqui. Elementos naturais, é isso aqui. O ar, elementos naturais. E elementos aqui, ó, nessa faixa aqui, elementos culturais. O que que são elementos culturais? São aqueles elementos que foram feitos pelo ser humano, a partir da sua cultura, tá? Então, a representação de um lugar pode ser por meio de fotografias. E ela permite fazer uma leitura mais rápida e objetiva da paisagem. Assim como analisar suas possíveis relações com o espaço geográfico mais amplo. Então, o que que esses prédios têm a ver com essa localização aqui? O que que essa faixa aqui de área verde tem a ver com esse lugar, tá? Com esse espaço geográfico? Veja que na primeira fotografia, a gente percebe no primeiro plano, vegetação. No segundo plano, construções. E no terceiro plano, o céu. Aqui, voltando. A gente percebe vegetação, construções e o céu. Terceiro plano, o céu. A segunda fotografia, ela nos mostra. No primeiro plano, vegetação. No segundo plano, lagoa. No terceiro plano, a serra. E no quarto plano, o céu. Então, aqui é a serra, as montanhas, né? A gente pode chamar. Agora, página aqui... Ah, e vamos ler as legendas. A primeira foto é de Salvador, no estado da Bahia. Foi feita em 2015. E aqui é a representação em planos de Salvador, feita em 2015. Aqui é a Lagoa da Conceição, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A foto foi feita em 2016. E, ao lado, é a representação em planos da Lagoa da Conceição, em 2016. Certo? Próxima página, nós vamos colocar a data. Colocando a data aqui em cima. Cada um coloca a data do que está fazendo, tá? A fotografia 3 também foi enviada pela avó de Lara. Mostra o Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás, em 2015. E aqui nós temos uma representação quadriculada da foto do Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros. Então, vejam. A partir da fotografia, foi feito um quadriculado para tentar representar da melhor forma o mesmo lugar. Quando eu fazia pintura em tela, que eu queria fazer uma obra baseada num desenho que já existe, e a prof também quadriculava o desenho e quadriculava a tela. E aí ficava bem mais fácil de fazer um desenho, tá? Muito bem. Então, agora, na página 15, escreva a data, observe as fotografias de alguns lugares do Brasil e suas representações indiretas e a leitura da legenda. Nós já observamos a primeira fotografia, lemos as legendas. Agora, vamos observar outra fotografia. Fotografia 4. Fotografia complementada por desenho de Comunidade Ribeirinha, no Rio Solimões, em Uarine, no estado do Amazonas, em 2015. Então, olha só. É muito legal essa atividade aqui. Então, aqui nós observamos elementos naturais e elementos culturais. Quais são os elementos naturais? A água do rio, as plantas e o céu. E os elementos culturais são as casas, onde as pessoas carpiram, onde as pessoas fizeram um caminho. Olha, a gente pode ver aqui os caminhos. Certo? Então, a pessoa que fez essa complementação da fotografia, ela percebeu o que já tinha e ela foi dando continuidade para a fotografia. Tá? Legal, né, gente? Gente, então, essa atividade aqui, ela, além de permitir que a gente reproduza, né, faça um desenho, a gente não vai fazer um desenho só do que a gente quer. A gente vai dar continuidade para esse lugar, para essa paisagem, tá? Então, é preciso ficar atento. Eu não vou colocar alguma coisa que não tem nada a ver com o lugar. Eu tenho que dar continuidade. Galerinha, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, nós vamos falar aqui, que nós vamos observar aqui no nosso, na internet, que eu separei para vocês, que são outras imagens, tá? Então, algumas estão pequenininhas, eu vou ter que aproximar. E eu espero que vocês gostem aqui das imagens. Então, vejam só. Aqui nós temos o primeiro plano, é o que está mais próximo. Aqui, daqui em diante, até as montanhas, nós temos o segundo plano. E depois nós temos o terceiro plano, certo? Ou daria para fazer primeiro plano, segundo plano até aqui, terceiro plano e quarto plano. Também, também daria certo. E aqui nós temos elementos naturais e elementos culturais. O que é que é o elemento cultural que nós temos aqui? A estrada, vejam, por aqui passam caminhões, carros, né? Por esse lugar, tá? Então, nós temos aqui mais elementos naturais do que culturais. Nessa ilustração aqui, nessa imagem aqui, está bem borradinha, né? A imagem, a qualidade dela não é muito boa, mas a gente vê aqui, ó. Olha como a gente observa as montanhas no local. Então, o relevo, como que a terra está distribuída, a gente também observa. A gente observa a água, o solo, observamos o ar, observamos os elementos que são introduzidos nessa paisagem pelos homens e os que são da própria natureza, tá certo? Aqui, ó, nós temos uma paisagem mais agrícola, né? A gente vai ver bastante vegetação. Essa vegetação aqui, vejam como está plantado aqui, ó. É fruto do conhecimento do homem. Então, foi o homem que aprendeu, o ser humano, né, gente? Que aprendeu que plantar dessa forma aqui é melhor para a cultura, né? Para esse tipo de planta. É melhor para que não haja o... Que a terra não escorra quando chova. Então, tem elementos aqui, apesar de a gente ver plantas, tem o elemento cultural do homem também. E aqui a gente vê que tem as estradas também, né? Elemento cultural. Mas nós vemos aqui, ó, onde tem o... Lá no fundo, né? Lá no último, no penúltimo plano, a gente vê que tem uma área que é de vegetação natural, pelo menos aparentemente, né? Então, aqui a gente vê uma área de vegetação que o ser humano não foi lá modificar, não transformou esse lugar. Aqui nós temos uma paisagem do município de Toledo. Então, olha que interessante essa paisagem. Nós podemos ver aqui as ruas, plantas. As plantas não nasceram sozinhas aqui, elas foram plantadas pelo ser humano, né? Nós vemos aqui que o chão está pintado e a gente entende por que são esses desenhos pintados no chão, né? Porque tem um combinado, um código de trânsito que faz a gente entender o que que significa as letras formando a palavra pare, quem que tem que parar, o que que quer dizer quilômetros por hora, 60, ou então 60 quilômetros por hora. A gente observa aqui, construções. E aqui, ó, lá longe, a gente percebe várias construções e vários pontinhos verdes que são as plantas, né? E depois nós vemos também o céu. Então, a gente percebe aqui o solo e o ar, certo? Vamos dar sequência. Essa aqui é uma imagem também do município de Toledo. Vocês podem observar que aqui é a noite. Olha bem, é oblíquo essa visão, né? Porque está do alto e de lado e está mostrando a cidade. Então, olha só. Ó, água, temos o elemento água, solo, temos aqui vegetação, temos muitas construções, ó, a gente consegue ver as construções até longe. Por quê? Porque as luzes estão acesas, certo? Então, mais uma paisagem do nosso município de Toledo. E também uma paisagem do nosso município. Aqui a gente vê o solo, né? O solo, como o solo é, ele tem uma inclinação, ó. Uma subida, né? E uma descida aqui. Porque a gente, de acordo com o movimento dos carros, tá? A gente tem construções, o próprio asfalto, a calçada, a torre. Então, muito mais elementos culturais do que naturais, certo? E nós temos essa fotografia aqui. Lembram dessa fotografia? Essa fotografia aqui é a fotografia que vocês viram lá na atividade de vocês. Olha só. Lá na atividade de vocês, percebam que a prof. pegou essa atividade e que agora, lá na atividade impressa, tem aqui, ó, atividade impressa. Imprima a atividade abaixo, leia o enunciado e faça o que se pede. Ao concluí-la, escreva o cabeçalho em seu caderno e cole a atividade. Então, vocês vão recortar essa parte aqui. Recorta. Tá? E aí, atividade 1. Observe com atenção a fotografia 4 da página 15. Então, vamos olhar a página 15. A fotografia 4. É essa daqui que a gente vai olhar. Certo? Complete a paisagem abaixo com os elementos importantes na análise geográfica. Os elementos naturais e os elementos culturais. E a representação gráfica representando a continuidade da paisagem. Assim como a criança, ela deu continuidade nessa paisagem aqui, aqui do lado e aqui do lado, vocês vão fazer isso também aqui na atividade que foi proposta no nosso projeto integrado. Então, observar a paisagem. E de que forma que eu vou dar continuidade? Pra cá e pra cá. Tá certo? Usem a imaginação, caprichem. Quando vocês terminarem, então, vocês vão colar essa atividade no caderno. Mas primeiro tem que fazer o cabeçalho, tá? Fotografar e enviar a atividade acima para a professora. Tá certo? Aqui, acho que é só isso aqui de imagem que nós vamos ver hoje. Então, um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.